O que é o like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você critica a sua sugestão em Ruma. Subscreva-se no botão de notificação para receber a informação de Rússia. Tenente-General Lerian Antimor, ato candidata a amba Presidente da República ba período Rihunrua Ruanulosinrua, to Rihunrua Ruanulosinritu. Juventude Municipal tem oho a posição apoio Lerian Antimor, né? Vai ingira a candidata an mudar figura independente, nola representar o seu partido político Ruma. Rajão Juventude Municipal tem apoio Lerian Antimor, candidata a amba Presidente da República, tamba Lerian Antimor, mus figura IDNB, compromete a amba proxessão de luta do Timor-Leste do Cundrasicão. A minha juventude, esse município tem, ato a minha apoio tomada, a Tenente-General Lerian Antimor, ato candidata an, a Presidente da República, ba período Rihunrua Ruanulosinrua, to Rihunrua Ruanulosinritu. Tenente-General Lerian Antimor, maubere oan neve comprometido, nea an, ba causa ucumrasik an, tinan Ruanulurresinhat, hauhu si luta, ba ucumrasik an, to oinlorong. Nianudar comissario político, ba segundo geração neve, se moris to oinlorong. A minha juventude sente inspirado, o Tenente-General Lerian Antimor, nea liderança. Neve, nea hatudu durante o cun'an, nea laran, nea sempre, ta neas interesse estado, liu interesse grupo, ka familia Sira. Timor ba timoroan rotu, Tenente-General Dehan, no amihanoin Tempu, to ona atu. Tenente-General Lerian Lidera, Rai Idané Hode, garantia estabilidade governativa, no desenvolve Rai Idané wa on. A minha juventude distrito Laoteng, atu fo apoio, ba hira, se nye sedau que é declaração oficial, maibé a minha fo apoio, ba presidente, ba senyor Ler, atu disponível, ba candidato, periode, presidente da república, periode 22, 22, Idané, anessan, a minha juventude distrito Laoteng, ro iniciativo, atu candidato, a senyor Lerian Antimor, ba presidente da república, ba periode 22, 27, atu nuné, ba iha juventude, nuda juventude distrito Laoteng, ho hanõi ida kataq so, presidente, periode, 22, 27, ho hanõi, senyor general Ler, bele lori, procesu, toma, ne hodea, ba iha, na saung, da ne, de desenvolvimento, da ne. Tamba nya, senyor general Ler, atu al, se lori pasta, nesan, tenente general, que pasta militar nyan, ne betu ir ame juventude, nyan noin kataq, i ba iha, kandidatura, ho independente diakliu. Mas ke juventuri munisipu Laoteng, ho iniciativa RASIC, hallo on a declaração, ba público, fo ne apoiu tomak, ba kandidatura, tenente general, Lerian Antimor, mai beto o in loron, Lerian Antimor RASIC, si dao, fo saiba público, kona ba niha kandidatura. No antes ne, Lerian Ant RASIC, mos declara, ni a si dao, bela fo ti desejaun, kona ba kandidatura, o lae. Almeda dos Santos, da Sintufuka Zemen.